E se eu disser para vocês que a manipulação política do nome do Chico Xavier feita pelos espíritos bolsonaristas ainda não era o fundo do poço? O que nós vamos ver no vídeo de hoje é a prova que o fanatismo não tem limite e mesmo chegando no fundo do poço da manipulação ideológica dá para abrir um alçapão e descer alguns degraus. Eu estou me referindo a uma publicação do médium Carlos Barcelli. Publicação que encontra-se no Instagram é exatamente essa daqui Bolsonaro e os vendilhões no templo, vejamos o que ela nos diz. A candidatura do presidente Bolsonaro à reeleição faz-me recordar do episódio em que Jesus expulsa os vendilhões do templo. Ele não o fez com palavras amenas e gestos serenos, mas sim de vergastra nas mãos e gritando palavras de ordem sabendo por certo que eles não entenderiam outra linguagem que não fosse a do chicote. Se necessário, no outro dia da eleição fraudulenta que se esboça, ele não deve ter pudor alguma em se valer do mesmo eficaz expediente. Então, essa daqui é a publicação do médium Carlos Barcelli, publicação que nos dá a oportunidade de desenvolver algumas reflexões. Bom, a primeira consideração que nós temos que fazer a partir dessa leitura é a seguinte. Nós estamos vendo um espírita cristão estimular o uso da violência. Mas é claro que essa não é a única consideração que a gente pode fazer em cima desse texto. É preciso também observar que nós estamos vendo um espírita cristão pregar o uso da violência. Não, você não está enganado. O texto é claro quando recomenda que o presidente, caso ache necessário, ele se valha do mesmo eficaz expediente. Partir para a porrada, partir para a violência, partir para a agressão, porque não aceitará o resultado das urnas, consideradas fraudadas. Então, não tem essa. Não importa o que o segundo turno nos diga, é preciso agir, se necessário, se valer do mesmo eficaz expediente, se valer do uso de violência. Nós estamos vendo um espírita cristão pregar o uso da violência. E aqui é a contradição absoluta, né? De um espírita cristão pregando o uso da violência, fomentando na expectativa de que o presidente se valha dela. E, é claro, não é o Jair Bolsonaro sozinho entrando no STF e virando mesa. Não, é Bolsonaro com todos os seus seguidores e apoiadores promovendo violência por aí, impondo a vontade apesar do resultado das urnas. O que se quer aqui é exatamente um comportamento subversivo. O que se quer aqui é exatamente um clima de revolta. Vejam bem, nós estamos presenciando, a partir dessa publicação, um médium espírita, médium cristão, pregando o uso da violência. Veja, aqui nós temos a manifestação de algo que é preciso nós pensarmos bem a respeito, porque, como eu já falei em outras oportunidades, não há limite para o fanatismo. Ao ponto de nós enxergarmos um espírita cristão, um médium, espírita cristão, se valer das suas ideias fanatizadas para pregar o uso da violência, para que a vontade do presidente da república se imponha, se valendo o uso da força, independente de qualquer coisa. Se necessário, é preciso agir com violência, porque, afinal de contas, os fins justificam os meios, como nós comentamos naquele vídeo. O fim é maior para o bem da nação, pátria, Deus, família e quaisquer outros valores que são apresentados como sendo absolutos dentro da proposta que se persegue. Então, esses valores, nós os defendemos. Somente nós os defendemos, claro. Afinal de contas, nós somos o bem e a luta é contra o mal. Ora, se a luta é contra o mal, vejamos. Se for necessário, vamos nos valer do uso da violência. É para defender a pátria? É para defender a família? É para defender Deus? Então, para defender Deus, eu agirei de uma forma contrária à lei divina. Para defender Jesus, eu assumirei um comportamento contraditório com o que ele prega. Não importa, porque a doutrina não é espírita, a doutrina não é cristã, a doutrina aqui é bolsonarista. Essa é a profundidade do buraco no qual nós estamos metidos. Beleza? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal se não for inscrito. Até uma próxima. Valeu!